Abertura Abertura Marrúma leve nas paixões que vem de em Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo escrito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas novas novará A bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito no cabelo ao reino E o sol clarando nossas novas novará Tu vem, tu vem O meu joão e pai deus raios O meu joão exige O meu joão e pai deus raios Os olhos aí A voz do anjo 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 A voz do anjo